De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e olha só, Justin Bieber quer voltar com Selena Gomez em um futuro próximo, ela indiretamente espera ele agir. Selena Gomez fala regularmente com Justin Bieber que tem ciúmes quando ela sai com outros. Informações da Insider e especialista em relacionamentos e colunista da DQ e da People, Bárbara Jenny, trazendo informações de que a motivação de Selena Gomez com a canção Single Zoom que eu analisei no vídeo anterior tem muito mais a ver com Justin Bieber do que poderíamos imaginar segundo as informações da Bárbara Jenny. Olha só, Selena, segundo as informações dela, está solteira porque tem sido muito difícil ao longo desses anos ela superar completamente Justin Bieber. A Bárbara diz que Selena não consegue ter um relacionamento sério por causa disso mas que ela tentou e dá o exemplo de Andrew Taggart que andaram de mãos dadas mas que não deu certo porque a Selena percebeu, segundo ela, que a preferência dele era para um outro tipo físico basicamente ao estilo da Evie Jobs, a ex dele e Selena resolveu pôr um ponto final. Não significa que ele não queria continuar com Selena, ela quis terminar. Aí, e ela fala muito bem isso em Single Zoom, não só com Andrew Taggart, mas sempre, sempre, sempre Selena já começa um relacionamento sabendo que será casual, sabendo que ela irá ficar solteira em breve. Aí, ela fala do relacionamento que Selena tem com o casal Bieber atualmente, mais com Justin Bieber. Por quê? Porque sim, eles têm um relacionamento de amizade que se aprofundou depois da treta com Dona Hailey recentemente. Mas ela diz que é fato que o Radar Online falou que Selena detesta Dona Hailey e só fez tudo o que fez com essa questão da aproximação por orientação do time de PR, ou seja, de relações públicas e Dona Hailey a mesma coisa. Ela diz que Selena já discutiu nos bastidores com Dona Hailey, mas que não tem ciúmes dela com Justin porque ambas sabem o que ele sente, ou seja, ele gosta de Selena. E quanto às conversas de Selena com Justin, eles conversam regularmente. O que diferente de muita gente pensar, eles não se odeiam. Bárbara Jane diz que Justin quis se aproximar de Selena como amigo, principalmente após Lose You, To Love Me e desde então eles se falam. E do que se falam? De problemas emocionais muito semelhantes que eles têm, devido à conexão mútua, que Selena inclusive já falou no passado. Selena quis conversar com Justin todo esse tempo, principalmente devido aos problemas dele. Andy Lawyer já tinha dito até recentemente que Justin teria atentado contra a sua própria vida há meses atrás e Selena, segundo a Bárbara Jane, estava lá por ele em todos esses momentos. Difícil, sempre o aconselhando, mas sempre mantendo o limite de ajuda somente, mas nunca ultrapassando para o romântico. Porque eles se falam de dois em dois meses, mais ou menos, sempre. Segundo as fontes, não passa disso e eles não podem expor essa amizade publicamente por motivos óbvios, mas diz que essa amizade existe. E ela disse que o Justin falou para Selena sobre seus planos futuros. E um deles é se divorciar de Dona Hailey e as pessoas têm especulado a respeito de setembro, mas as fontes disseram que Justin não teve coragem até o momento, porque Dona Hailey esse ano teve problemas de saúde, ele não quis trazer mais preocupações para ela. Selena não gosta da postura que o Justin tem de não conseguir terminar o casamento dele e diz que Selena, essa parte é forte, espera Justin ficar solteiro todos esses anos. E que Justin tem ciúmes sempre que Selena está com outro. Ela contou na letra de adeus, me liga às três da manhã, querendo saber com quem estou, mas veja que nessa canção de Singosun, ela joga na cara, né? Ela escancara, como eu comentei na minha análise, que ela tem vários relacionamentos e não quer esconder de ninguém e nem de Justin Bieber. Não é ele que lide com ciúmes dele, não é um problema dela. Ela diz que Selena está sim muito mais confiante com ela mesmo, postando nas redes sociais e diz que Justin tem ainda mais ciúmes, porque ele preferia a Selena tímida e na dela, do jeito que ela estava quando ela era mais insegura e é óbvio que para ele, que a ama, ver ela toda linda, com várias possibilidades, novos amores, não só possibilidades, mas ficadas casuais, com novos relacionamentos, óbvio que não agrada o Justin. Mas a Bárbara Janssen diz que ele sabe bem o que ele quer para o futuro próximo, que é voltar com Selena. Nunca tirou da cabeça dele e, segundo ela disse anteriormente, até sempre pediu Selena para voltar. A Selena sempre disse não porque ela espera uma atitude dele. Ela não quer dizer que vai voltar antes dele para um ponto final no casamento. E ela ainda diz que Singosun tem essa mensagem secreta de dizer para a Janssen tomar a atitude que ele precisa tomar, que ele disse que quer tomar, de decidir sua vida amorosa. Se ele demorar muito para decidir e cumprir o que ele prometeu para ela indiretamente e prometeu para ele, pode ser tarde demais. E aí Selena pode também não querer mais. São informações muito interessantes porque Selena não foi simplesmente tóxico, como algumas pessoas gostam de dizer. Não, não. Selena própria disse na rádio NPR em 2020, promovendo Lose Would Love Me, que viveu coisas lindas com Justin Bieber e que jamais negaria isso, mas que tinha ficado feliz, que tinha acabado aquele relacionamento em 2018, porque ela estava sofrendo bastante, não é? Com toda a questão sentimental ali. E sofreu muito quando Justin casou com Dona Hailey, pediu Selena em casamento primeiro. Como ela não quis, ele também não quis dar o braço a torcer, que iria ficar esperando Selena se decidir, sendo que ele queria casar e já achava que era hora. Mas a Selena também não era obrigada a confiar nele. Para isso, como ela não confiou, conta em músicas e letras, principalmente na letra de Vulnerable do álbum Hair. Agora, todo relacionamento, não é? E principalmente relacionamento de grande amor, ele tem seus altos e baixos, tem ciúmes, tem problemas. Não existe esse conto de fadas. 100% relacionamento saudável, que muita gente, né? Desacreditar, né? E as pessoas que só querem aceitar um relacionamento assim, eu sinto muito, mas vai ficar solteira. Vai ficar solteiro, porque nada é perfeito. E Selena era, acima de tudo, amor verdadeiro. Uma chama que não se apaga, sim com problemas, sim com altos e baixos, mas pode passar o tempo que for. Se tiver que voltar, eles vão voltar. Doa quem doer. Gostem ou não, os desobramentos de Selena sempre continuam, porque está eternamente, não só na história deles, não só registrado na imprensa, mas nas letras que são a alma, tanto de Justin Bieber quanto de Selena. E a Selena, se for para voltar com Justin, ela volta. Ela não se importa com o que vão dizer e ela tem se mostrado cada vez uma pessoa que não está nem aí para o que vão dizer. O fato de ela assumir relacionamentos casuais em single zoom já mostra isso, porque desafia o falso moralismo da sociedade. Então, essas são as informações da Bárbara Jane. Muito interessante o que mostra que não só Selena continua muito próxima de Justin, mas espera uma atitude dele, se caso ele realmente planeja voltar com ela futuramente. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal. E nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, e também no meu outro canal, Vlogs com Chama. e também no meu outro canal.